Assim como em qualquer outra profissão, existe um vocabulário específico da carreira de modelo. E até hoje eu não sei porque eu ainda não tinha feito um vídeo sobre isso. Então no vídeo de hoje eu vou te contar 10 termos muito utilizados pela indústria da moda e que você precisa saber. Vamos lá? Oi, queridos, tudo bom? Bora lá para o nosso dicionário de modelos. Começando pela letra A, vamos falar de apontamento. Apontamento é um compromisso ou uma visita a algum cliente que o seu booker marcou para você. Pode ser também quando você tem uma avaliação em uma agência, né? É muito comum falar, por exemplo, ah, hoje eu tenho um apontamento na agência X, né? Que é quando você vai para ser avaliada ou para conhecer o pessoal de lá, para conhecer a agência e tudo mais. Bora para a letra C, vamos falar de callback. Callback é quando você vai até um cliente para um casting, esse cliente ele faz uma primeira seleção das modelos e você é selecionada e daí você tem que voltar até o cliente para uma segunda seleção ou para ele te ver novamente. Então muito provavelmente você vai ouvir tipo, ah, você tem um callback daquele cliente X ou você tem um callback terça-feira ou algo do tipo, tá bom? Continuando na letra C, vamos falar de casting. Casting provavelmente é uma palavra que vocês já escutaram muito por aí, né? Mas além de ser o processo, né? Tipo, seletivo para selecionar um modelo para um trabalho, para um job, para um ensaio ou algo do tipo também é uma palavra utilizada para falar sobre o conjunto de modelos de uma agência ou de um desfile, por exemplo. Então uma aplicação e uma frase seria tipo, ah, o casting de modelos daquela agência é muito bom. Então o que isso quer dizer? Que as modelos que estão agenciadas naquela agência são muito boas, né? Ou o critério de seleção para o casting de modelos desse desfile foi a altura. Tipo assim, só um exemplo, tá, gente? Mas também tem essa outra utilização, além da utilização mais comum, que é tipo, ah, hoje eu tenho um casting para um job. Pode ser online, pode ser presencial, pode ser por material. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre casting, se você ainda não viu, corre lá para ver. Vou deixar aqui nos cards. As pessoas chiques falam tipo, casting, casting. Today you have a casting. No internacional deve ser assim, eu acho chique. A próxima palavra é composite ou cards também. Aqui no Brasil a gente fala muito composite mesmo e tals. É aquele cartão de visitas da modelo, né? Geralmente ele é impresso, é uma foto sua mesmo, né? Na frente e atrás do composite. Tem as suas medidas. E esse card, esse composite, ele é utilizado para poder te apresentar para algum cliente, né? Então quando você vai em um casting, você leva o seu composite. Quando você vai em algum apontamento, você leva o seu composite. E assim, geralmente você tem vários composites, porque você vai num casting, às vezes você deixa o composite lá, eles não te entregam de volta. Na maioria das vezes eles não te entregam de volta. Então acaba que você tem que ter várias cópias desse composite e levar ele para qualquer lugar que você for. Uma outra palavra que muito provavelmente vocês podem escutar por aí é direct booking ou booking direto, né? Em português. Gente, eu estou bem na dúvida agora. Eu não sei se é direct booking ou direct booking. Direct, 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 não sei. Bom, direct booking é quando a modelo é selecionada sem a necessidade de realizar um casting. Muito legal, né? É quando o cliente quer trabalhar diretamente com você. Então ele já te escolhe ali sem precisar daquela seleção, sem precisar de um casting e tudo mais. Agora vamos para a letra F. Vamos falar de fitting. Fitting é nada mais é do que prova de roupa, tá? Então é quando você vai fazer uma prova de roupa antes de um desfile. Isso é importante para o designer poder ajustar a roupa em você, ver se caiu bem, se está servindo e tals. Então geralmente isso acontece muito nas semanas de moda, por exemplo. Aí tem diversos, vários fittings, né? De acordo com o número de desfiles que você vai fazer. E é super importante saber aí o significado dessa palavra para você não ficar confundida quando alguém chegar e falar para você Você tem um fitting hoje. E aí você vai olhar e falar o que é fitting. Agora você já sabe porque você é inscrito nesse canal maravilhoso. Bora para a letra L. Vamos falar de location. Eu confesso que quando me falaram isso, tipo, a location hoje vai ser não sei aonde. Eu fiquei tipo assim, o que é que é isso? E olha que eu sei inglês e eu fiquei meio assim, mas acho que é porque eu sou lerda mesmo. Mas location nada mais é do que a localização, né? Daquele shooting, daquele job, daquele ensaio. Então uma aplicação em uma frase seria, por exemplo, Ah, hoje a location do seu job é na praia. Olha que legal, né? Onde você vai tirar as fotos, onde vai acontecer a filmagem ou o ensaio é na praia, né? A localização. Location. Enfim, pode ser locação também, né? Em português. Mas como esse canal é chiquérrimo, eu ensino para vocês em inglês e em português, tá? Para as futuras modelos internacionais que me assistem aí. Uma outra palavra também bem comum aí na indústria da moda é making of. Making of nada mais é do que meio que os bastidores daquele job, daquele ensaio, daquela filmagem. Então é o que meio que acontece por trás das câmeras, sabe? Então, supondo, ah, você fez um vídeo de making of, você fez um vídeo, né? Mostrando como que aconteceu a preparação ali para aquele ensaio, para aquele trabalho, né? Como que foi a maquiagem, como que foi a preparação das modelos, o ajuste de luz. Enfim, tudo que acontece ali para aquele trabalho acontecer, né? O making of. E depois do M vem o N. Então vamos falar de new face. New face são as modelos que acabaram de entrar em uma agência, talvez ainda estão em processo de desenvolvimento, né? São aqueles rostos que ainda não são conhecidos no mercado da moda, ainda não trabalharam, né? Tanto, ainda estão no começo aí da carreira, tá bom? Então se você, por exemplo, ainda não é modelo e se você entrar em uma agência, você vai ser uma new face. E aí geralmente tem um departamento de new face na agência que vai ajudar você no seu desenvolvimento e no seu direcionamento. E a nossa décima palavra é polas, polaroids ou até mesmo digitais ou digitals, que são aquelas fotos, né? Cruas, aquelas fotos sem maquiagem, com um look mais natural da modelo. Que a gente precisa para poder apresentar para o cliente, para ele ver como que a modelo realmente é. Ou também para você mandar para as agências, né? Geralmente esse tipo de foto é o mais aconselhável porque é o seu look natural. Inclusive tem vídeo aqui nesse canal de eu mesma fazendo as minhas próprias polas e dando algumas dicas para vocês de como fazer as suas. E se você ainda não viu, tá esperando o quê? O vídeo tá aqui em cima, é só você clicar depois que você assistir esse aqui, tá? E me conta aqui nos comentários se tem alguma outra palavra que vocês gostariam de saber o significado. Que eu vou responder todo mundo. Se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo. Beijos!